Vai pegar um sol, João? Vai pegar um solzinho, pegar aquele bronze, né? Você nem tirou a pulseira ainda É pra não perder o status de piloto Ah Aí, ó, camarão todo destruído Que eles bateram ontem E os meninos tentando arrumar Pra ir pra pista ainda hoje Quase pronto, João? Tá quase Pra todo lugar é só apertar Agora ir pra pista, ver o que te deu Por que você não veio ajudar a Eric? Eu? Na verdade eu não queria trabalhar Mentira Eu não sabia que você estava aqui? Mentiroso Não sabia não Você que não quis ir Não, não, eu não sabia não Eu vi, fiquei olhando A hora que eu olhei lá que estava pronto Agora eu vou lá Estamos aqui com o cavaco Indo lá pra pista ver o camarão andar Já está pronto Mano, o cara é bravo, cara Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tem que ver se cabe eu aqui Tomar cuidado pra não amassar nada João O João O João nem tá vendo Vamos ver como o menino ficou ali dentro Mas fecha aí que vocês vão ver Aí ó Ele fica bem aceso Mas não tá precisando puxar Deu pra ver Qual a cesão Qual a cesão? Tá a cesão E aí, Joãozito Uh, garanti O Camaro tava todo destruído ontem Ele e o Aro terminaram de arrumar E já colocaram o carro na pista Essa mecânica é bom E hoje, o que vai acontecer? Daqui a pouco tá chegando aí o Nelsinho O rato borrachudo E nós vamos pra pista Vamos pôr eles pra andar Pra ainda fazer drift Dá umas voltinhas comigo Depois vamos fazer um desafio com eles Ter que usar umas arminhas de pentemol Enquanto a gente faz drift aí Acertar uns alvos Bolar umas coisas diferentes aí Daí se vocês quiserem ver o vídeo Lá no canal do João Se inscreve lá Segura aí Segura Levar pra lá E para pessoal, e para O que você tá achando do rato? Ele não pilotou nada ainda O rato perdeu o celular no carro Perdi o celular Vai, procura aí Aqui, ó Achou? Achei Tá inteiro? Tá, tá inteiro, tá lindo O que você achou do rato? Fazendo drift Muito ruim Você não vai tentar? Muito ruim O rato é muito ruim Fiquezinho ali Duas voltinhas já tava Acabou com o pneu lá Sobrou nada Sobrou nada Já estão trocando Se eu vou tentar? Não sei Quem sabe Não sei Já pensou se eu for melhor que o rato? Ele vai ficar bravo Isso aí eu faço também Isso aí eu faço também Ele falou pra ter cuidado com o carro Não, você atropelou com o carro Não com o pneu Pneu pode acabar Pneu pode? Pneu pode Porque saiu soltando umas línguas aqui, ó Olha como eles prenderam o porta-malas E aí, amigos? Vamos encher as arminhas? Qual o jeito? Vamos Não vai estourar Não é pra atirar no olho Tem um monte de instrução na caixa Mas resumindo Não atire em nós Na caixa eu só falo Não atire no olho sem máscara A única vez que eu vi E tem pra não atirar em animal também Põe logo Como é que abre isso aqui? O João já vai mostrar as habilidades Ah lá, tutorial de como entrar no Mustang Não deu não Eu não acredito que eu não vou dirigir esse carro Porque eu tô gordo Faltou uns quatro dedos Não vai, não vai Não entra, mané Que sorte do barião, hein? Mano, olha o trabalho pro ratão entrar aqui Não cabe, ó Ó, viu no pé Viu no pé, viu no pé Que o pé dele, né? Quero ver você descer Sai do carro é mole Sai do carro é mole? Então vamos lá Vamos ver Primeira tentativa já foi Não Já queimou uma tentativa Já queimou uma tentativa Não, sai do carro é mole É mole? É mole? É mole? É mole? Quebrou? Meu Deus Quebrou Quebrou Eu ouvi? Trincou ali o negócio Não, não quebrou não Quebrou? Não, não quebrou não Olha como é fácil pra entrar Tá de sacanagem Olha como é que é pra ficar o negócio Olha como é simples Não, ele sentou aonde é pra apoiar o cotovelo Eu tenho um quadril muito grande Né? Aqui é 108 Não tô de sacanagem não No hábito a gente mediu Preparado pra andar com o mustangão? É potência, né? Eu tô apaixonado por isso tudo aí É sim Vamos ver se vai entrar nesse banco A gente teve que aumentar o cinto pra vocês Aqui chega Teve que aumentar o cinto Puxa, que triste Tá lá com medo Aê? Ele tem aosta Esse banco cabe a sua buzã, enfim Agora é bom botar cinto, né? Agora é bom. Olha só, a injeção eletrônica desse carro aqui é essa Inge Pro aqui. Essa injeção deve fazer milagre, meu Deus. Já começou o desafio, já estão com a arminha, está cheio de alvo aí. Tem o inocente, o que é para acertar, que eu esqueci o nome, e o balão, que é um ponto extra. Meu Deus do céu, velho. É só assim? Isso estava solto? Não, estava preso. Só bater aí que ele solta. Mas é só assim que solta. Porra, estou meio sujo. Gostou mais desse ou do Camaro? Então, o Camaro é um negócio mais soft, né? Esse daqui é para os Pro. Acho que ele está, o que acontece, na minha opinião, olha a minha máscara. Foi a primeira vez que você fez drift? Pilotando? Pilotando e andando também. Foi, foi, foi. Assim, a gente já fez aquele cavalinho de pau com saltinha, né? Coisinha boa, mas não é um drift. Não é um drift. Mas eu aprendi, eu fiz algumas coisas. Consegui dar um zerinho e tal, foi um negócio bonitinho. Digo que, ah, foi legal. Não, é viciante, você quer fazer mais, você quer aprender, pelo menos eu. E do desafio, o que você achou? O desafio é muito difícil. Muito difícil, porque tem força já incluída. Ele acertou só a gente tem. Acertei o sovaco dele. Aí a gente está negociando aqui, porque o sovaco não mata. Entendeu? Então, estamos negociando. Aqui era o cinto do rato. Sobrou só uns 20 centímetros aqui para apertar. Sobrou 80 centímetros aqui no cinto. Rato, vem cá. Você quer o seu cinto? Era. Você estava apertado, caramba? Você estava com a criança no colo? Não, não. Você está caindo do seu filho aqui? Você que é magro demais, cara. Tu fica me zoando aí, mas tu parece até aqueles bichinhos que fingem que é galho. Quando ele vai viajar, ele bota, sabe aquele cinto extra que tem que pedir para colocar no avião, né? Nunca pedi. Nunca pediu? Estou preparado? Estou tentando achar a posição, não vou ficar aqui. Vou mexer menos. O que você achou do desafio, do drift? O desafio foi impossível para mim. Nunca tinha atirado uma arma na minha vida. E o drift foi legal, obviamente, né? O carro é maravilhoso, a pista é legal. Não tem sensação melhor do que ficar saindo de lado com esses carros, com essa potência e esse barulho. O que você tem pra dizer de você no automobilismo em 2019? Ah, quem sabe eu apareci em alguma corrida, em alguma etapa do drift aqui no Brasil. Me aguardem. E aí, João, o que você acha? Gostei da ideia. E morreu. Olha! Qual foi? Qual é o pessoal da ambulância? Tá lá embaixo, né? Tá. Tem duas ainda. Já foram embora. Assim? Assim. O que você acha que vai dar, João? Não, acho que vai dar bom, senão eu não tinha emprestado. Vai, vai, vai. Arreio! Então, estão testando se os pneus que o Aaron amarrou lá atrás não vai cair. Tá meio perigoso. E se vocês querem ver o desafio, entra lá no canal do João, que o vídeo vai estar lá. Deu pra queimar bastante pneu. Deu pra queimar bastante pneu. Então, um dia chega lá, ainda tem muito pra prender no drift. Nelsinho manda demais, né? Não tem o que falar. E os carros, top, ó.